Eu saí com 17 anos para estudar, fui para Maringá, depois Curitiba, Belo Horizonte. Voltei a Curitiba, depois eu fui para Londres, voltei a São Paulo, onde comecei a morar com o Rossini. E passado algum tempo eu vim para Londrina, já casado com a Marinês, pai da Nábila e pai do Júnior. Enfim, comecei a trabalhar ali na Unifil, então como um gerente administrativo financeiro. Mas começamos um trabalho com muita dificuldade, caixa muito baixa, nunca teve dinheiro. Então o trabalho começou, foi muito penoso, sempre foi muito penoso, foi muito difícil e continua difícil. A missão é a missão de trabalhar com gente. Alunos são pessoas, professores são pessoas, os gestores são pessoas, pessoas têm carências, demandas, expectativas. Enfim, tinha uma cultura corporativa, o colégio Unifil, de muita secção. E o grande desafio era unificação, fazer uma coisa só, uma sinergia boa. E eu fui sendo multivalente, multifunção, fazendo absolutamente de tudo. Até em sala eu entrei como professor. As primeiras faculdades que foram criadas sobre a minha orientação foi administração, ciências contábeis. E eu entrei em sala porque também não tinha professor. Ainda tem alguns alunos que se lembram da minha primeira e poucas aulas que lecionei. Mas eu achei excelentes companhias, né? O apoio que eu sempre tive da diretoria, também no caso do pastor da igreja, o reverendo doutor Osli Ferreira sempre me apoiou bem. Toda a diretoria sempre somou com a visão, destaco a permanência, a resiliência e a persistência do doutor Getúlio Caquitani, que até hoje nos ajuda quando celebramos 50 anos. E concomitantemente eu tenho uma família, né? Os filhos sentiram muito a minha ausência. A esposa também trabalhava demais. Eu trabalhava, ainda trabalho, sete dias por semana. Não descansa nunca. E aí encontrei o Raul, que queria ajudar muito Londrina. Entendeu que era muito importante ajudar a Unifil. E nos ajudou de fato. Nós saímos rapidamente de 300 e poucos funcionários para 700 funcionários, 800 funcionários, quando deixamos de ser o que éramos e passamos a ser Unifil. Somos hoje, tanto o Colégio Londrinense como a Unifil, duas instituições de grande prestígio na cidade. Enfim, Deus tem abençoado. E nos últimos anos, cinco, seis anos, mandou outras pessoas. Soubemos renovar a equipe, não é? Sempre nos reciclando para sermos contemporâneos. O mundo dá um saldo em tecnologia. E nós temos as melhores tecnologias do mundo. Para fazer a gestão, nós temos SAP. Nós temos banco de dados Oracle. Nós temos os nossos cursos da área de tecnologia. São os melhores do estado do Paraná. De longe, os mais relevantes na cidade de Londrina. Uma equipe de professores comprometidos, engajados. Enfim, a gente formou, eu gostaria de dizer, de uma equipe muito, uma equipe de mente aberta, oxigenada, leve. A condução é prazerosa. Então, vivemos um momento muito grande, quando o mundo dá uma guinada sem retorno para a tecnologia. Estamos trocando agora a tecnologia de gestão acadêmica da Unifil, não de gestão econômica, financeira, administrativa, mas de gestão, a integralização dos diferentes currículums. Nosso EAD, eu queria destacar também o professor Leandro Magalhães, que tem sido um colaborador relevante. Muita gente com muitos anos e juntos a gente faz e conseguimos fazer essa educação relevante. Muita gente passou, né? Muita gente, a Irassema, que nos ajudou na pós-graduação, antiga diretora do Vicente Rígio, a Dersinda, a Damares Biazin e tantas outras pessoas. A Nersi, que ficou comigo quase 25 anos, ficou quase 40 anos no colégio. Hoje está tudo muito mudado, tudo muito diferente. Hoje somos quase mil funcionários, numa instituição profundamente saudável. Nesses 50 anos, eu acho que os momentos mais críticos desse meio século, nós passamos bem. Passamos muito bem. E espero que dure muitos séculos pela frente, porque as universidades são longevas, né? O ensino superior são as instituições mais antigas do mundo. Queira Deus que venha sucessores, imbuído das melhores ideias, das melhores práticas, das melhores gestão e que a casa continue nos planos de Deus para as nossas vidas e no frigir dos ovos para a vida das empresas também. Foi uma missão. Na verdade, isso... Deus que escolheu a função para mim. Eu fui, em 1980, num congresso europeu de moços, de jovens. Eu, na época, morava em Londres e fui para Lausanne, Lausanne, na Suíça. E o irmão André fez um apelo, quem queria ir para os diferentes campos de missões. E ele falou, então, num campo de missão que eu nem passava pela minha mente, de servir a igreja em ambientes locais, mas fora do âmbito estrito da igreja. Eu fui à frente, junto com centenas de jovens da Finlândia, da Suécia, da Inglaterra, da Itália, da Espanha, da própria Suíça. E depois, mais tarde, recebendo o convite do OSNI, eu fui ser diretor administrativo. E fiquei, estou até hoje, e certamente ficarei até os dias que Deus tem escolhido para mim ficar ali. É uma pérola preciosa para a cidade de Londrina e, consequentemente, para o Ministério Extra Paredes da própria igreja. A Unifil, em 50 anos, ela é aquilo que a Bíblia diz de ser sal e luz. Claro, luz para as trevas e sal para o insosso. Eu acho que quem sonhou com a Unifil hoje recebe o galardão da colheta quanto ao prestígio acadêmico, a relevância social, a base filosófica, que é a base cristã, bíblica, centralidade em Deus. E, certamente, é oxigênio para milhares de pessoas, não é, nesta cidade de Londrina e do Paraná. Legenda Adriana Zanotto